O vereador Coronel Meira aponta supostas irregularidades no processo de licitação do transporte coletivo de Bauru. Nós temos hoje duas empresas que operam o transporte coletivo em Bauru. Uma detém 164 linhas e a outra detém 70 linhas. A empresa que detém 164 linhas, hoje, o contrato dela foi assinado no ano de 2014. Então ela tem até 2022 o prazo desse contrato. O que vence agora, que é o motivo do novo edital de licitação, é da empresa que opera 70 linhas. Muito bem. O prefeito, como não há mais possibilidade de prorrogação de contrato, o prefeito lançou um edital para que seja feita a concessão dessas 70 linhas. E aí surgiu uma empresa de Arassatuba, chamada Tua, que ela fez uma... representou junto ao Tribunal de Contas, dizendo que 18 itens constantes no edital, eles estão em inconformidade com aquilo que é vigente na lei 8666. Opinião deles. O conselheiro do Tribunal de Contas, o doutor Dimas Ramalho, acatou essas imposições e suspendeu temporariamente o edital de licitação. Porém, a Prefeitura está ainda em prazo recursal e vai responder ao Tribunal de Contas sobre os questionamentos apontados pela Tua. Tão logo isso seja feito e concluso, volta para o Tribunal de Contas para que o Tribunal de Contas decida se o edital vai ser dado continuidade ou não. O que me estranha e o que eu apontei hoje em minha fala é que a mesma empresa que está questionando, ela faz parte do grupo que hoje já explora o transporte coletivo aqui, tanto uma quanto a outra. Faz parte tudo de uma holding. Então eu não entendi o porquê do questionamento, mas aí vem uma indagação. Talvez o questionamento que estejam fazendo é o seguinte, bom, se nós conseguirmos suspender esse edital de licitação, a outra empresa que explora o serviço de 70 linhas, ela vai ter que forçosamente dar continuidade ao seu serviço. Então o prefeito vai ter que fazer uma prorrogação desse contrato, não porque ele quer, mas porque ele não tem outra alternativa. Ele não pode suspender o transporte dessas 70 linhas. Então forçosamente ele dá continuidade. Então para a empresa é muito mais vantajoso ela ter continuidade do que ela correr o risco de uma empresa de fora, uma terceira empresa, vir aqui e assumir aquelas 70 linhas. Então me desculpe, mas isso é uma forma de pegar e enganar as pessoas. Sabe por que eu falo que vai enganar as pessoas? Porque a passagem de ônibus é cara, muito cara, comparando com os transportes que nós temos alternativos por meio de aplicativo. A população já acordou para isso. A população hoje utiliza o transporte por aplicativo com muito mais frequência, está usando cada vez mais, porque o custo de maneira compartilhada, de uso compartilhado, fica muito mais em conta do que uma passagem de ônibus. Então o que a gente espera é que esse problema de ordem jurídica e ordem administrativa que está sendo julgado pelo Tribunal de Contas seja solucionado. Agora, o que eu duvido é o seguinte, eu duvido que haverá uma redução na tarifa das passagens de ônibus. É isso que a gente espera, mas infelizmente isso não vai acontecer. Infelizmente isso aí é um grupo de pessoas, um grupo de empresários que dominam o mercado e aqui em Bauru não poderia ser diferente.